E então pessoal, estamos aqui com mais um episódio de Richmond 2 Silent Assassin, bem, no último episódio a gente parou aqui dentro do castelo, né, já comecei matando todo mundo aqui A gente parou aqui dentro da última fase, né, a gente entrou no castelo e nessa fase a gente vai ter que tá cumprindo as missões dentro desse castelo Já começando aqui pegando o uniforme do cara, a gente vai vir por esse subterrâneo aqui A gente tem dois objetivos, primeiro a gente vai ter que roubar um míssil, é, um míssil que o cara colocou aqui num depósito valioso, né Roubando esse míssil é o primeiro objetivo já cumprido, o segundo objetivo é matar esse cara que colocou o míssil lá A gente vai tá pegando esse keycard aqui, ó, por isso que a gente deu essa volta inteira pra pegar esse keycard pra ter acesso às salas, né, porque tem algumas portas aqui a laser E com esse cartão a gente pode acessá-las, né, aqui a porta com o laser E tem um cara andando aqui É, vixi, o cara saiu correndo, ok, desarmamos Se a gente passar por esse laser os ninjas vão começar a atacar, né, e a gente vai acabar morrendo Então vindo por aqui a gente vai até o arsenal onde o cara colocou o míssil A gente vai ter que pegar esse míssil que é valioso E assim que a gente pegar esse míssil, o próximo objetivo é matar o cara Porém aqui vai ter uma nova arma, ó, a gente vai pegar essa arma aqui porque ela vai pra nossa coleção lá na igreja E aqui está o míssil Nem sei se é um míssil, sei lá, né Ok, pegamos Ok Ganhamos um save extra também Agora é só a gente matar o Shangau, né, é o nome do cara A gente só vai matar ele E assim, zerar os objetivos da fase Ok, esse é o último andar O Shangau está aqui Porém nessa sala vai ter uns ninjas É melhor eu já salvar aqui, ó, já vou até salvar pra não dar merda É aconselhável que salve aqui porque Senão pode dar merda, né Aqui, ó, vai ter uns ninjas aqui dentro Vamos pegar nossa pistola silenciadora Vamos começar matando um Aí Ixi O cara levou um tiro na cabeça e ficou esperto Ah, tem um cara ali, vamos matar ele Ih, caramba, ninguém se distraiu, os caras veem atrás de mim agora Ok, agora é só matar Esses ninjas a gente tem que matar de longe porque Eles tem Katanas, né Se pegar na gente já tira o resto da vida Ok Aí, passando pelo alarme mesmo Pode dar bosta, mas os ninjas já foram mortos, né E aqui está o Shangau Que é quem a gente tem que matar Ele está ali, ó Eu já vou pegar minha Ballers Porque não dá certo matar Esse cara com Fiber Wire, eu já tentei Ó Pronto Matou Aí os ninjas vai começar a correr atrás da gente Mas aí é só a gente pular aqui pela janela Ih, ó, os ninjas tem até arma, né Se você for lutar com aqueles ninjas é perda de tempo, né E ok, todos os objetivos da fase foram cumpridos já Agora vamos descer pelo telhado aqui Simples a fase Simples e fácil, né É só prestar atenção E então pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado E vamos ficando por aqui E até mais Tchau 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 Obrigado.